E aí manos e manas, beleza? Aqui quem fala é o Dino, estou trazendo mais um vídeo pro canal E rapaziada, com mais um episódio da série de zumbi The Walking E é isso aí rapaziada, simbora pra mais um episódio dessa série aqui, beleza? Então, lembrando mano, não sai do vídeo, não assista até o final, se possível, claro né Se você gostar e quiser analisar o vídeo aí, assista até o final E se você gostar, deixa o like, e se você quiser deixar o like agora também pra não esquecer no final Pode deixar o like aí, beleza? Tamo junto mano, não vou falar esse negócio todo bugado Realmente! Enfim, mas pode deixar o like aí, beleza? Então, é isso mano Caso você queira, você pode deixar o like agora Mano, eu tô andando sempre no mesmo lugar, mano É porque eu vou narrando e vou andando, não sei se não, tô no mesmo lugar, tá ligado? É isso mano, bom Vídeo passado a gente fez uma missãozinha aí, meio que, não me lembro né Procurando, ah, lembrei agora Procurando o mapa da tubulação, da cidade Que a gente fez isso lá no deserto, tá ligado? É, então foi isso mano, foi isso, lembrei agora, foi exatamente isso mano E é isso mano, só vamos continuar a história aqui, né? Vamos continuar a história aqui com a host, host, é... Essa menina aqui Que eu não sei nem se é a menina, mas enfim Porque teve um diálogo aí que me deixou suspeito, tá ligado? Eu não sei se é ou se não é, tá ligado? Beleza, então vamos lá De acordo com o mapa, deveria haver um poço perdido bem ao lado da cidade Você irá descobrir bombas de água e o sistema de controle dos canos de água Beleza, então é isso A gente vai meio que descobrir, é próxima cidade, beleza? Então estou trabalhando nisso Bombas, duas bombas Então a gente vai ter que lançar, basicamente, acho que duas bombas, tá ligado? Bom rapaziada, eu sei que me bolei no começo aí Mas se possível, mano, deixa o likezão no vídeo É muito importante mesmo Eu sempre fico falando isso, mas é muito importante Ah, e se gostar do canal, véi Quiser canal cresce aqui Quiser ajudar o canal na divulgação Só compartilhar o vídeo que vai ajudar demais, beleza? Então compartilha com os amigos aí Ou sei lá, em qualquer lugar Enfim, onde você quiser compartilhar Se você achar que merece E é isso, mano Bom, mano, que da hora isso aqui, né, véi Tipo, bagulho no modo de exército Ninguém sabe se vai ter alguma missão futuramente Pra ir fazendo missões aí Com esses tanques Não sei se a gente vai reparar algum dia Mas quem sabe, né, mano Seria uma parada interessante E uma merda aqui na porta Mas enfim, vamos lá Beleza? A missão parece ser interessante É no deserto ainda São duas bombas, né? Se eu li certo Eu acho que é bombas, mano Eu acho que é bombas Tenho quase certeza São bombas de água No caso, é isso aí Então é isso, rapaziada Estamos chegando Chegamos, chegamos Era pra ter uma transiçãozinha Sei lá Uma animaçãozinha aí Só pra dizer que ele tava viajando Não sei, alguma coisa Tipo, só uma animaçãozinha Pra dizer que tava viajando Tá ligado Interessante ter Show de bola Já temos um zumbi perambulando ali Entre no poço É isso? Entre no poço? É isso Entre no poço Deixa o sistema Hidráulico Operacional Beleza Então deixe o sistema Não faz sentido Mas vamos lá, né? Dá bala Isso aqui faz sentido Tá ligado? Mas as outras coisas Não faz sentido nenhum Tá ligado? Eu acho que eu fiz merda Eu fiz merda Ainda bem que o que pula Não veio Tá ligado? Olha o headshot Olha o headshot Bomba! Não Bomba o que? Pô Eu deu um tiro Não faz sentido Que isso Beleza Eu vou atrair todo mundo aqui Que vai ser bem mais interessante Tá ligado? Queria que aquele pulador ali Saltador Pulador Enfim Quicador Viesse pra perto Daquele barril Que o cara explodir ele Tá ligado? Já sei Já acho que já entendi O que eu vou fazer Perceba na estratégica Na estratégia Peraí Mano, esse negócio Tá explodido Eu burrei muito Caralho Feijou Que burrei Mentira Já tem explodido Nem me lembrava Que isso Quase dá ruim Quase dá ruim Não se mexe não Tô tentando te acertar Ó o tapa Ó o tapa Ó o tapa Ó o tapa Hum Bonito É isso aí Minha tropa É isso que a galera Quer ver Tiro Tiro no coco de zumbi Hehehe Oh Oh Merda Mordeu Mordeu Peraí 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 Ó que bobão Mano Ó que escarabu Vai dar pra passar por ali Eu antecipei Ele não foi Acontece né Agora só esperar carregar Beleza Agora só naqueles bichos ali Que são desgraçados Vi um Tomou 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 de novo Critical Ah velho Pelo amor de Deus Tem que carregar essas armas Dezoito Boa Tá miado já Vem Tomou 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 Beleza morreu Tem um lá na frente mano Não sei se eu vou matar agora Posso matar no finalzinho né Cadê Essa porta não era pra estar aberta Cara Quem trancou O Douglas Você não é Aqui Aqui atrás Opa Ó a pontinha do menino aqui Enfim não sei não Vai que não é né Beleza Vamos lá Até o poço Eu tô com medo tá ligado Porque eu tô meio de spawnar Bicho lá atrás Cara Eu tava meio preso Tá ligado Ó pra isso aí Como é que esse cara desviou mano Pra parece que sabe Ó tem uma bomba aqui fora qualquer coisa Sai de mim Bicho feio Meu Deus do céu É o bag Boa DN Boa Você joga muito Essa A12 é boa mano Essa A12 é muito boa Deixa eu só dar uma carregada nessa daqui Sistemas hidráulicos Vamos lá Tá bom isso aqui Que isso aqui Não tem nada a ver com sistema hidráulico É só uma caixa Vai explodir Caralho Bomba Dinamite TNT Meu Deus Meu Deus Meu Deus Fui pro lado errado Eu escutei um bicho aqui Sai Ai Tá batendo com o que mano Com o toco O cara nem tem braço Já era Caralho Na cara mano Pega essa aí Pega a tampa aí Beleza Vai ser dois paradinhos Que eu vou ter que instalar Ó Ó a bomba Opa Já dá no calabouço né Show de bola rapaz Só vamos entrar Vai dar merda Vai dar merda Ah não Eu achava que não ia dar merda Mas ia dar merda mesmo Pra mim que não ia dar merda Mas deu merda mesmo Sai Ah mano Os caras vão me prender aqui Não tem muito espaço Meu Deus Calma aí Irmão Errou tudo Vem brother Vem Beleza Conseguimos Mano Não foi tão difícil não Mas é meio chato É muito apertado Tá ligado Tem graça E aí o que eu fazia É que eu entrei aqui Pra nada Eu entrei por um lugar Peraí Tô escutando bicho ainda Ah eu vou ter que descer aqui Mas eu acho né Não sei também Eu tô escutando bicho ainda Tem chance de ter bicho por aqui Mas vamos lá Vamos ver o que eu tenho que fazer Ó dava pra passar por aqui Mano Eu sou muito burro Aí dava pra me Sei lá Me aliviar um pouquinho Ó Tem um negócio aqui Dava pra descer por aqui O ruim que desse negócio Dá a TP Do nada aparece nos bichos Tá ligado Ah não mano Muito bicho aqui Muito bicho É Beleza Puxa a alavanca Né véi Tem cachorro Eu ouvi cachorro Não é por essa direção Cachorro Ai carregou Boa Caralho Essa minha é muito forte Véi Toma Marrom 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 Já era E só vamos né mano Só vamos Não tenho o que fazer Não já tá cheio da vida A vida tá cheia mano Depois eu vou dar uma olhada Na nossa saúde E ver se tem como aumentar mais Puxa a alavanca Beleza Eu puxo a alavanca Sai correndo Quando sou besta Puxa a alavanca Corre 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 Porque sempre quando atualiza Então é Deixa o sistema opressional Vai ter bicho lá dentro Só pra Só pra avisar Mano Não deveria ter entrado aqui Véi Mano Mano Não deveria ter entrado aqui Cara Eu sou muito burro Mano Quer dizer Burro não Mas eu penso em estratégia Bom Mas o negócio é aberto Pelos dois lados Tá liga Se eles não entrassem Era uma boa ideia Ah mano Eu fico errando o botão Tá muito embaixo Esse botão Véi Toma Toma Beleza Aí eu fico tocando a marchinha Sem querer mano Achando que vai acertar no botão É burrice Tomou no Tomou na jaca Tomou no coquinho Olha o tapa Olha o tapa Tá vazando o gás Aí ô zumbizada Ó Ajeita isso aí Foi tu Não foi Foi tu Quebrou Não foi Tem um cara na minha esquerda Ainda É É São duas damas Vai pra cá Beleza Botei pra relaxar Muita Ó Aqui vai ser bem grande Essa missão Mas depois eu percebi que não vai ser fácil Vamos consertar os canos Deixa o operacional Então a gente vai fazer muitas reparações Aqui nesses tubulações Aqui E aí a gente Repara essa tubulação também Tubulação pronta também Foi Ó Como ficou tudo menos silencioso Tá ligado Aí eu vou puxar essa alavanca Porque eu já tava vendo ela há muito tempo Operacional Bombas Enfim Duas bombas É As duas bombas É as paradas que eu ia usar Mano Dá hora isso aqui Dá pra descer Futuramente Provavelmente A gente vai fazer muita missão aqui ainda Tão de buraco Vai dar muita merda isso aqui ainda Bom Voltamos Acabamos por aqui Ah rapaziada Não se esquece Gostou do vídeo Deixa o likezão pra ajudar Beleza E compartilha também Não se inscreve também Se não for inscrito Pra você receber todas as notificações Ativa o sininho O sininho O cara aí Que enfim Dá as notificações Tá ligado Você ativa Que já tá tudo certo Tá ligado Falei nada com nada Mas vamos lá Beleza Só vamos concluir aqui O objeto Show Estamos de volta nela aqui Aquele Beleza É Como está Consertei as bombas E agora elas Devem funcionar É isso né A gente consertou Deve funcionar Se não funcionar O problema é com a água Deve tá muito ruim Pra ser Assim Transportada Não sei também Como é que fala Beleza Vamos ali no Nosso querido Comerciante Vamos fazer Arvoi seca Mano Sorvete Só usar os pés De cacto Aqui Os cactos Não sei É cacto Beleza Vamos vender O que nós temos aqui Temos isso Água Eu não vou vender Isso aqui Eu não vou vender Eu não vou vender Eu vou vender Cara esse negócio Vem Cara não Dá dinheiro A verdade é essa Cara eu vendi munição Não Não posso ter feito Essa idiotia Se não Beleza Acho que é isso É isso rapaziada É isso por hoje E é isso mano Tamo junto Muito obrigado Por ter sido Veio até aqui Se tem alguma dúvida E pergunta Nos comentários Qualquer coisa Eu posso dar umas dicas Aí beleza Então É isso mano Por enquanto É por hoje É isso rapaziada E até um próximo vídeo Caralho Ficou muito Sem sentido Tamo junto Vale nóis Fui E até um próximo vídeo Agora ficou bonito